Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje eu gostaria de falar uma palavra que se encontra no livro de Josué 6, versículo de número 2. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Eu gostaria de falar sobre três práticas para enfrentar uma muralha. Aquilo que Josué passou e foi vitorioso. A primeira, irmãos, se chama ouvir. Eu quero dizer que a primeira geração inteira havia morrido no deserto, porque não ouviu os conselhos dados por Deus, tornando-se desobedientes. Essa geração, irmãos, comandada por Josué, ela era diferente. Eles tinham seus corações preparados para ouvir, talvez porque foram treinados no deserto. Para que muitas muralhas caiam, irmãos, em nossas vidas, nós temos que dar ou ter, muitas vezes, a atitude de ouvir o que Deus tem nos falado. Muitos são os ensinamentos de Deus, sobre várias áreas de nossa vida, que têm que ser ouvidas e seguidas de orientações. Orientações financeiras, saúde, relacionamentos e outros. Além de alguns assuntos gerais, o Senhor fala sobre todas as questões específicas em nossa vida. Inclusive, irmãos, através de seu testemunho. Ele diz, maridos, ouve a tua esposa e vice-versa. Filhos, ouve a teus pais. Pastores, ouve os irmãos. Irmãos, ouve os pastores. A Bíblia diz que quem não tem disposição para ouvir, ficará fora das promessas de Deus. Jesus disse inúmeras vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito tem para a igreja. A segunda é saber esperar. Josué 6, 10. Josué orientou o povo, irmãos, que não desse brado de guerra, que não levantasse a voz, até o dia em que ele ordenaria. Imagine uma multidão, cerca de 40 mil homens, 5 legiões. Está lá em Josué 4, 13. Esperando em silêncio, irmãos, por seis dias a manifestação de Deus. Jesus disse, não andais ansioso. Por coisa alguma, pois os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O terceiro que nós vemos se chama avançar. Está em Josué 6, 20. Finalmente, no sétimo dia, as muralhas caíram ao som das trombetas e do grito do povo. E tomaram Jericó. Jericó, Josué 6, 20. De maneira consciente e muito madura, irmãos, eles avançaram dentro dos limites estabelecidos. E como haviam prometidos, pouparam Raab e toda a sua família. Era somente a primeira cidade das muitas que tomariam. Assim também em nossa vida em ministério existe o exato momento de avançar. Aqui não era hora de ouvir e nem hora de esperar. E nem de ficar perguntando quando as barreiras iriam cair. Portas são abertas, pontes construídas, conexões estabelecidas. Simplesmente avance. Ponto final. Jesus estabeleceu que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a sua igreja. Nós temos que termos a sensibilidade para ouvir, saber esperar e avançar para alcançarmos as bênçãos de Deus. E Josué usou essas três práticas. Ele soube ouvir, soube esperar e soube avançar para ser vitorioso. E é assim que Deus fala conosco e é assim que nós temos que crer e tomar conta, tomar posse da nossa vitória. Aleluias! Música 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 Obrigado.